Olá meu povo lindo do canal Tarot do Amor, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, eu sou Martina Gachakov Vamos ver aqui o que é que nós vamos ter aqui para a vida sentimental de quem tem só o Lua Ascendente Vênus, Júpiter, no signo de Virgem Você também está lidando com o Virginiano, Virginiana, vamos ver aqui o que nós temos aqui, tá? São energias que estão aí no seu momento presente ou para os próximos, próximas 72 horas ou duas semanas à frente Virgem, alma gêmea, gente, parece que eu estou vendo as coisas acontecendo, é novo amor, alma gêmea, que romanticismo Virgem realmente, está na sua energia aí uma pessoa muito especial, né? É uma pessoa realmente muito especial que está, que chegou já na sua vida ou que está para chegar É a sua pessoa especial, porque parece que tu já comeu o pão que eu já amassou ele com as pessoas erradas, né? E você achou que era a tua pessoa especial, mas não Era relacionamento tapenga, que só você se doava Vamos lá, mas agora tem reciprocidade Você já está sentindo Pode ser que você não esteja com a pessoa, pode ser que seja aquele amor tímido, aquela coisa ainda tímida Né? Vocês estão trocando mensagens, estão ainda conversando Né? Ou conversando por redes sociais, ou até mesmo conversando olho no olho, mas não tem aquelas conversas ainda Olha, mas é amor, gente, não dá Faz uma, por favor Olha, está escrito nas estrelas Lembrei daquela música de Tete Espíndola Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Depois ouve essa música, essa música é linda É, é pra quem ama de verdade É, virgem, realmente você está se comunicando Até mesmo por telepatia Eu vejo aqui, ó Tem muitos de vocês que estão se comunicando por telepatia com esta pessoa Quem sabe está fazendo amor por telepatia É, mas tem muitos aqui se comunicando por telepatia com a sua pessoa amada É verdade, hein? Tem gente aqui se comunicando por telepatia Com a pessoa amada aqui Olha aqui o pensamento Gente, vocês estão materializando praticamente Eu não estou mentindo, não Olha, esta vela aqui Vocês rezam, vocês pedem pra essa pessoa entrar em contato Ou pra dar graça Sabe, vocês estão sentindo muito falta E quando vocês sentem falta dessa pessoa Vocês pensam, olha aqui o pente O seu pensamento E aí acontece, aí a pessoa liga Ou então você adormece Vocês sentem um sono Vocês adormecem Vocês sonham Ou quando vocês não sonham Quando vocês dormem Vocês encontram a pessoa Tem algo muito especial aqui entre você e essa pessoa De verdade Vocês se encontram em outras dimensões E vocês se comunicam por telepatia É muito estranho aqui É muito doido o que vocês vivenciam aqui É sobre... Eu vou lhe falar uma coisa É sobrenatural o que você e essa pessoa vivencia É sobrenatural E muitos aqui estão assim Vivenciando e falando assim Será que eu estou vivenciando isso mesmo? Será que a pessoa do lado de lá Está passando por isso também? Porque se eu contar Ninguém acredita E tem alguns aqui até ficando calados E estão falando assim Olha, não vou falar pra ninguém não Porque ninguém vai acreditar No que eu estou vivenciando No que eu estou passando Mas essa pessoa está passando por tudo isso É um reencontro aqui Vocês estão se reencontrando É muito lindo isso aqui, viu virgem? Não é pra todo mundo não Vocês vão ter uma oportunidade agora de Nesse reencontro De viver isso Olha aqui De viver isso de novo Sabe? De ser feliz de novo Eu sei que... Eu não sei se é você Ou se é a sua pessoa especial Vocês têm uma conexão muito forte Com o plano espiritual E talvez vocês façam Uma oração forte Façam algum trabalho espiritual Alguma reza forte Vocês pedindo a espiritualidade aqui Pra trazer essa pessoa até você Pra fazer com que essa pessoa Fique com você Ou pra tirar qualquer tipo de impedimento A sua vida Ou da vida dessa pessoa Pra vocês ficarem juntos aqui São dois ases Eu mais de ouros e mais de cor Vocês vão ficar juntos Se tiver algum impedimento Ou você Ou a sua pessoa especial Já está tratando de Se conectar com a espiritualidade Pra remover qualquer impedimento Pra que vocês possam iniciar Livre de qualquer impedimento Ou a situação romântica de vocês É muito lindo o que eu tô vendo aqui Não vai ser pra todo mundo Logicamente Mas pra grande maioria Que tá conectado aqui comigo Eu tô vendo isso aqui Cacete É muito wise aqui Vocês vão iniciar De qualquer jeito Esse Esse romance Vocês vão ser felizes Vai ter comemoração Vocês vão iniciar esse romance De qualquer jeito Desagradando Quem tiver que desagradar Em qualquer lugar Desafiando Qualquer obstáculo Aqui Porque o céu Se resolveu Aqui Olha aqui Vocês estão protegidos Aqui Esta carta Vem dizendo Vocês estão protegidos O que é de vocês Ninguém tira Tá? Mas eu sei que A verdade verdadeira É que vocês estão Aguardando Que esses Ases aqui Aconteçam O início Estartar Quando isso vai acontecer? Calma Porque Esse rei de pausa Aqui Ele sabe A hora certa Algumas coisas Alguns obstáculos Precisam ser demovidos Para que O start Aconteça Tá? Não pode ser de qualquer forma Nem de qualquer jeito Ok? Olha aqui Ó Tem rivais Pelo meio Eu tenho obstáculos Pelo meio Tá? Para que isso possa acontecer Para que este plano Possa Esse plano Espiritual Possa ser colocado Em prática Eu não sei se é você Que tem essa ligação Com o plano divino Ou se é o seu parceiro O seu parceiro Parceira Não Sua pessoa amada Aí Mas As coisas estão Se ajeitando Para que vocês possam Ficar juntos Tá? Não tenha pressa não Viu? Vai dar tudo certo Vai dar A verdade Verdadeira É que já deu certo No plano espiritual Mas Como o tempo Lá É diferente do plano Do nosso plano Então aguarde só um pouquinho Eu quero falar aqui Gente É sobre aqui Ó Último dia Porque amanhã Dia 6 de outubro Quem está assistindo hoje A mesa radiônica Coletiva Para limpeza energética Para prosperidade financeira Abertura de caminhos Com o valor Simbólico De 57 reais Tá? Então você pode se inscrever Se inscrever A família Que a mesa radiônica Individual É cerca de 397 reais Então Quem não puder fazer Faça a coletiva Que pelo menos Faz aquela limpeza De Destravamento De Né? De energias Aí Destravamento De caminhos E Tira inveja Mal olhado Larvas astrais Então faça As informações São todas É abaixo Na descrição Do vídeo Um beijo grande Até a próxima E tchau 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 Tchau